Música Meu nome é Daniel Alfaro, eu sou de Presidente Prudente de São Paulo e sou competidor do Team Hope no Laço Pé. Eu comecei a laçar no ano de 2000, eu tinha de 14 para 15 anos e tinha uma propriedade vizinha de onde a minha família tinha um sítio, eles tinham uma pista e daí eu comecei indo lá, soltando o boi para eles e assistindo o treino. Aí foi surgindo as primeiras oportunidades de correr sempre aquele último boi, os dois últimos bois que estavam ali no brete. O pessoal deixava a gente correr e foi nascendo o gosto pelo laço, pelo laço em duplo. A gente tinha muita amizade com o Finado Testa, que é o pai do, hoje o melhor do mundo, o Juninho Testa. Então, depois que ele faleceu, a mãe dele, a Elisiane, ensinou eu a laçar. Foi nesse sítio mesmo, eles ficaram uma semana em casa. Foi onde eu tive contato com as primeiras técnicas de laço, como pegar no acordo, como laçar um boi corretamente, foi com a Elisiane. Tchau! 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 Tchau!